E aí galera, beleza? Aqui é o Nexy, bem-vindos a mais um vídeo de Ark, estamos aqui no servidor do Primal Fear, galera, nessa temporada 2 aqui, esse mod que tá muito foda, galera, muito, muito, muito mesmo. E se você não é inscrito, já clica aí, se inscreve no canal, já faz isso agora, já clica aí, se inscreve no canal, se você quer novo, pra não perder nenhum vídeo dessa série aqui. E a gente vai começar, ah, agora o Order aí, só andando, né, pá, e esse aqui é o Espinão Celestial, muita gente comentou, comentou, eu queria agradecer, sei lá, tem uns 250 comentários já aqui, galera, o pessoal tentando adivinhar qual que é o dano que ele vai dar, eu também quero saber, eu nem mexi nele, só dei uma organizada aqui na base, porque tava muito espalhado os bichos, e ó, quanto espaço que tem aqui, rapaz, com os bichos organizados. Vamos lá, eu não sabia o Beco ia tomar esse, esse espino aqui, eu falei com ele, ele deixou lá, ah, eu fiz a cela também, deixei fazendo a cela, né, no último, caraca, eu queria, eu queria pintar essa cela aqui, mano, olha, mas de que cor que eu vou pintar isso aqui, mano? Não sei, depois eu pinto. É, o Beco ia, o Beco já tinha visto ele, né, e deixou pra, pra não tomar, eu não sabia, velho, fui lá e também, mano, fazer o que, o bagulho tava lá, pá, tá ligado, aí eu tive que, pá, né, mano, tive que tomar, eu quero, primeiro eu quero pintar essa cela dele aqui, porque, mano, o bicho é, ele é muito bonito, velho, esse branco com o azul dele aqui ficou, tipo, extraordinariamente bonito. Mas eu acho que não vai ter a cor azul e branco dessa aqui, de qualquer forma. Vamos ver se eu consigo achar aqui, galera, eu vou, pô, não vou conseguir fazer tinta aqui, mano, calma aí. Beleza, vamos lá. Eu puxei algumas cores aqui, galera, pra gente ver qual que fica melhor. Vamos tirar aqui, vamos ver, calma lá. Primeiro a gente vai de branco. Eita. Vamos pintar tudo de branco. Beleza, vamos ver como é que fica o azul. É que o azul, ó, vamos ver. Ah, cara, ficou melhor, mano. Ficou melhor, eu gostei. Mas vamos lá. Só uma colchoada azul. Ó, os detalhes podem ser azul. Vamos deixar ela toda azul pra ver. Quer dizer, não toda azul, mas... Ah, pô, fica bacana azul, cara. Gostei. Gostei azul, gostei azul, hein. Azul será, hein. Agora vamos fazer o contrário. Vou pintar ela toda de azul. Vamos. Vamos. Isso, calma. Tá toda de azul. E agora vamos mudar os detalhes brancos. Ih, isso aqui não era branco não, mas tudo bem. Vamos mudar os detalhes brancos. Não. Aqui. Vamos ver. Olha, combina com os olhos. Mano, gostei. Agora sim, agora sim, agora sim. Bem melhor do que aquele... Ó, bem melhor do que aquele marrom lá, mano. Nossa, deixa eu abaixar um pouco isso aqui. Tá alto pra caraca. Nossa, o espaço dele tá alto pra caramba. Vamos, vamos abaixar só um pouquinho. Aqui. Tá. Ele não pula. Já reparei isso. Mas tá, beleza. Vamos ver quanto de dano ele dá inicialmente, galera. O olho dele é azul, mas o bagulho sai de fogo, tipo de alfa. 193 mil, dando padrãozinho, hein. 193, 129, 193. Tá, beleza. Porém, galera. Ele tem um golpe especial. Vamos ver quanto é que tira o golpe especial. É um foguinho, mano. E é legal como é que sai esse fogo. Reparem. Ele parece que... Ele não parece que solta um fogo como um dragão. Ele parece que ele vomita o fogo, ó. Olha lá. Olha, ele só, tipo... Vomita um fogo, mano. Ó, bacana. Ele solta o fogo andando. Tarazino, tarazino. Tarazino de jaz... Eita. Ele não tinha morrido, não, mano. Tá, tá, beleza. Então, a gente já sabe mais ou menos quanto é que tá dando o dano dele normal. Espinão na água é o bicho. Vamos dar uma corridinha com ele aqui, só pra... Olha, eu não vou colocar dessa vez muita velocidade nele. Mas eu vou colocar um pouco. Vamos ver trezent... Vamos ver trezentinhos. Na água ele fica... Mano, na água o Spinner é foda. Olha! Tá bacana, mas eu vou colocar quatro centinhos. Mas, ó, juro, parei. Parei, hein. Não vou mais colocar Speed. Vamos ver. Pô, tá bacana, tá bacana. Gostei. Pela água aqui, ó. Vamos ver aqui. Entrar no mar. Parapá. Pá, 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 pá. Olha lá. Vomitando o fogo dentro da água. Ó, ó. Ih, viado. Ih, viado. Ih, rampei demais. Pronto. Sem... Sem... Maiores danos. Vou mandar por aqui mesmo. Nossa, ele ficou muito rápido, mano. Tipo assim, na água, sabe? Ficou muito rápido. Tem que tomar cuidado. Mano, ele fica muito rápido na água. Tem que tomar cuidado. Calma. Isso. Vamos com calma, seu menino. Bom, vamos ver aqui. O que que ele tem de bom? Ele já tem... O que que é isso aqui? Mas olha a ousadia desse menino. Eu vou vomitar um... Um foguinho aqui em você. Coisa rápida. Tá, vamos contar aqui, ó. 579, 680. Tá, ele já tem 4 milhões de vida. Vamos upar um aqui. 5, 7, 8, 9, 10. Caraca. Vou colocar uns 20 milhões aqui. 20 milhões eu acho bacana. 20 milhões estamos legal. Estamos good. E vamos colocar agora... Dano. O resto vai ser só dano. Nossa, ele tem pouca... Assim, não é pouca estamina, mas... Né, pros padrões aí que... Estamos acostumados, é pouca estamina. Vamos fazer um seguinte aqui, ó. Deixa eu... Oh, meu Deus. Calma aí, galera. Eu tô mexendo aqui no meu computador. Ó, vamos dar um infinite aqui, ó. Só pra... Parar a telinha vermelha que eu não gosto. Não, não vamos mexer mais em vida. Vamos lá. Vamos desbravar. Com calma, com calma. Vamos ver quanto é que ele tá dando de dano. Tranquilinho. 946 mil. Opa! 1 milhão 412. É 1 milhão 412. Ele tava de coisa. Vamos matar aqui, ó. No fogo ele dá 700 e pouco, mano. Eita. Então, acho que largou, né? Porra, mas o foguinho farma, mano. Sai fora que você não vai me deixar com medo, não, rapaz. Aqui é espino celestial, maluco. Aqui é espinoça. Tá. Tem mais 69, mais 98 pontos. Eu não sei se tá tudo já, né? Vamos por aqui. Mano, ele ficou da hora, assim, a velocidade dele. Só que essas pedras aí matam a nós, né, mano? Olha, ele... Ele devia ser espino de gelo, né, mano? Eita, o que é aquilo ali? Quem é você? Nossa, uma celestial... Celestial Argentavis. Vem pra cá, deixa eu te matar. Vem pra cá! Sai! Foi, nossa. Uma bocada só, fi. 99 pontos. Será que tem mais? Preciso saber se tem mais. Eu quero fazer de uma vez só. 114 pontos. Vamos continuar. Quero... Vamos matar algum bicho que, supostamente, tenha que me dar bastante... É... XP. Oh, aquele tiranos ali parece bacana. Já foi pro saco, já. Não tô perdoando nada, velho. Tô perdoando nada. Continua com 114 pontos. Vamos fazer o seguinte. Vamos tomar uma... Uma large aqui, ó. Fazer tomar large aqui e vamos ver. Em breve vamos usar essas... Ah, não. Essa frag metal, não. Mas em breve usaremos... É... Flecha de fogo, galera. Fiquem atentos, hein. Em breve. Isso é em breve. Vamos lá. Mano, tem muito celestial aqui. Fire! Nossa, olha o dano que eu tomei. De queda. Porque é porcentagem, né? Você tá maluco, mano. Bom. Caraca, para de tomar dano de queda, velho. É... Agora eu vou fazer o seguinte. Agora eu vou upar todo o... Ah, não era celestial, não. Ah, era de ice, mano. Eu quero pegar um de ice. Agora eu vou upar tudo aqui, ó. Pra vocês verem. Vou colocar tudo em melee. Só melee. E a gente vai ver quanto ele tá batendo. E vamos ver quem chegou mais perto pra poder colocar o nome aqui. Cara, muita gente comentou, mano. Eu acho que vai ter muita gente que vai acertar juntos. Aí, ó. 100% upado. E eu coloquei pouca vida. Gastei pouco ponto em vida e pouco ponto em speed, hein, galera. Ó, você está ligado, mano. Eu gastei pouco. Eu coloquei praticamente quase tudo em dano. Então, deixa eu dar uma olhada aqui nos comentários. E vamos descobrir quem é que chegou mais perto. Beleza, galera. Voltamos aqui. E eu já dei uma olhada nos comentários. Já vi o dano que ele vai dar. E já sei mais ou menos aí tal. Tá ligado? Mais ou menos, pá. E na verdade, não. Na verdade, já sei realmente quem chegou mais perto. Mano. Chegaram mais perto de um jeito bom da hora aí, mano. Vou mostrar pra vocês. Primeiro. Olha quanto é que ele dá de dono no foguinho. 2.533. Então, vocês já têm uma noção, né? Muita gente chutou bem alto. Eu chutaria bem alto, tá? Eu chutaria mais de 10 milhões. Mas tem muita gente que acompanha o canal aí que já tá ligado, mano. Os caras já tão carejados, já. Já manja do bagulho, velho. E chutaram certinho. Muita, muita gente chutou certinho, mano. Bom. Olha a velocidade dele. Ficou da hora, mano. Gostei. Eu gostei desse carinha aqui, hein. Só não posso cair, né? Tipo assim. Caraca, ele toma muito dano, mano. Toma muito dano. Bom. Ah, miséria. Eu soltei fogo. Como é que eu tomei dano de retorno? Do espinho, sendo que eu nem gostei, velho. Mas tá bom, vai. Bom, vamos lá, galera. Os que chegaram mais perto aqui, eu fiz uma listinha mais ou menos. Ah, vou citar alguns nomes. Ah, Gabriel Games falou aí 4 milhões e 500, né? Não 4 milhões e 500 mil. 4 milhões e 500. É, isso aí. O Igor, 3 milhões. O Elvis aí falou também 3 milhões. Luiz Gui falou... Quanto que você falou? Olha. Ué, e agora? Ah, não. Tá, não. 3 milhões e 89. Ronaldo falou 3 milhões e 500. 3 milhões e 500 também. O Marlon, o Jorge Luiz. O Iderlan Cruz. O Killer falou 3 milhões e meio. Mas... Aquele que chegou mais próximo. Aqueles que chegaram mais próximo foi os que falaram 3 milhões e meio, tá? Que foi aí o Jorge Luiz e foi o Killer Stink Oficial. Eles falaram 3 milhões e meio. Porém, alguém... Eu vou mostrar aqui pra vocês, ó. Olha o dano. 3 milhões... 618,654. Aí, ó. Pode ver. Aí, esse foi o dano. 3 milhões, pá. Então, quem falou 3 milhões e meio e chegou mais perto. Porém, o Paulo Game Over... Game Over... Que eu acho que é Game Over. É Game... Gamer Over... Gamer Over. Ele não só falou 3 milhões e 500. 3 milhões e meio. Ele falou 3 milhões e 500 e 5. 235. 3 milhões e 500 e 5. 235. Então, o Paulo Game Over... Gamer Over... Gamer Over foi o que chegou mais perto, galera. Então, vamos colocar aqui, ó. Cadê? Opções, mudar nome. Paulo Game Over... Gamer Over. É o... Eu copiei direto de lá, tá, galera? Não... Ó lá, Gamer Over, Gamer Over. Ficou. Ele que chegou mais perto, galerinha. 3 milhões e 600 e pouco. Mesmo assim, o bicho é insano, ó. Porque, mano... Esse fogo que ele dá aqui... Né? Esse... Esse vômito... Vomitar fogo aqui dele... Ele dá dano pro... Ele continua queimando. É que eu não achei... Vamos ver na ilha... Ó, meu Deus. Eu vou... Vamos lá na ilha... Eu vou agora lá na ilha... É... Ver se eu acho um bicho mais forte... Que eu quero dar uma só. O que é aquilo ali? É uma Águia Fable? É uma Fable Agent Haves. Olha que da hora. Que... Que celestial que será que teremos aqui hoje? Ô... Calma aí. Isso é um Primal? Alfa Teresino... Sai. Quero ver o Rex. Nossa, é um Primal Rex. Meu amigo Charlie Brown. Se isso aqui me der uma porrada... Eu acho que o Spino não aguenta, mano. Ah! Você é doido, menino? Olha, ele foi atrás de mim. Caraca, velho. Calma aí. Eu só quero testar o dano. Quem mais perfeito que esse bicho aqui pra testar o dano? Será que ele vai vir? Para de rampar! Eu não quero matar ele, galera. Eu só quero testar o dano do Spino, mano. Beleza. Soltamos um fogo. Pegou. Que raiva, mano. O bicho fica rampando. Se recuperar rápido, eu não vou conseguir ver. Mas a estratégia não tá muito boa, velho. O Primal. Olha quanto deu o fogo. Mano, dá pra matar o Primal, velho. Beleza. Vamos tentar. Ele tá na água. Beleza. Ah, filhote. A água é minha... A água é comigo, mano. Vem. Vem. Vem pra água. Quanto de vida ele tá? Metade. Não! Vem pra água! Mano, eu não quero deixar esse bicho me acertar, velho. Ih, filhote. Você vai cair na água mesmo? Toma, é tudo dano. Nossa, é tudo hit. Ai, vai pro saco. Ai, o Primal vai pro saco. Olha quanto é que dá de dano, mano. O fogo do espino. Vem. Cadê? 13 milhões. Vai nem me acertar. Nossa! Uh! Não me acertou um sequer, mano. Putz, mais o fogo farma. O que a gente ganhou? Vamos ver. Apex. Ó. Primal Boots. E Primal... Ah não, é Apex. Porra, mas é 4.700 e pouco. Mas a bota é Primal. Primal Fleck. 5.000 de defesa. Cê é louco, mano. Galera, é o seguinte. Esse vídeo vai ficar por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, deixe seu like aí. Compartilhe o vídeo com seus amigos. Se inscreva no canal. Faz isso agora. Se você não é inscrito, já clica nesse botãozinho vermelho esquerdo aí do lado esquerdo. Já se inscreve aí. Me segue no Twitter. Passa no canal da galera aí que grava comigo. Bacon, Candy, Kiara. Não deixa de se inscrever no canal. E muito obrigado a todo mundo que deixa o like. Muito obrigado a todo mundo que compartilha meus vídeos. Vocês ajudam demais esse canal, galera. A gente já bateu 20k. Para. A gente já bateu 20k. E bora para os 50k aí, né, velho? Para os 50k. É isso que eu quero. Até os 100k, até o milhão e dinheiros e... Estão brincando. Mas de verdade, muito obrigado de coração a todo mundo que me ajuda aí. Todo mundo que está ajudando o canal a crescer. Valeu mesmo. E falou. Até o próximo vídeo, galera. Fui!